Vem aí mais um lançamento na Zona Leste de São Paulo. Apartamentos de dois dormitórios e todos com vagas de garagem. Do programa Minha Casa Minha Vida, onde sua entrada pode ser em até 60 vezes, utilizar o FGTS e ainda mais, ganhar o subsídio do governo. Legenda Adriana Zanotto Quer mais informações? Segue o link aqui embaixo. Legenda Adriana Zanotto